Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer, nesse vídeo, mais uma pesquisa que saiu para o governo, o Senado, em Minas, e também o Instituto ouviu os eleitores sobre a preferência deles para a corrida presidencial. E é incrível, né? Como que os institutos variam os números. Por isso eu digo sempre, não tome a decisão de votar nisso ou naquele candidato, nem para o Senado, nem para o governo, nem para a presidência, é baseado em pesquisa. Avalie o candidato. Ele tem essa coisa. É, eu não quero perder o voto. A gente perde voto quando vota em candidato, não tem projeto. Isso é perder voto. A gente perde voto quando faz uma escolha de mal menor ou de menos pior no primeiro turno. Então, em todos os estados, nós teremos bons candidatos, com boas propostas e boas ideias, assim como temos para a presidência da República, para o Senado, para deputado estadual, para deputado federal. Inclusive, eu sou candidato a deputado federal. Tive o trabalho de montar um site, colocar lá um pouco da minha história, aquilo que eu vou defender se eu for eleito deputado federal. Então, eu vou deixar no comentário fixo, quem quiser saber mais informações sobre a minha candidatura. E eu tenho insistido, é momento de avaliar. Decisão do voto, você toma um pouco mais para frente. É claro que muita gente já decidiu votar em mim, já decidiu, às vezes, não votar, escolheu um outro nome, faz parte. Democracia, sim. E eu vou trazer aqui, então, os números para o governo, Senado e presidência. Mas antes, eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante. E o compartilhamento, pessoal, em especial com quem mora ou vota em Minas Gerais. Porque esse vídeo aqui é mais específico sobre o cenário em Minas. Mas é claro que muita gente não vota e não mora em Minas, mas está interessada em saber o que pode acontecer por aqui. Eu digo por aqui porque eu sou de Uberlândia. E a sua ajuda pode ser importante para esse vídeo nosso chegar mais longe, furar bolhas e trazer mais pessoas para cá. Vamos lá, então. Nos números para o governo, na pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta a lista com os nomes. O Romeu Zema, atual governador, que tenta a reeleição, lidera com 47 pontos. Ele cresceu 1. Alexandre Calil cresceu 4. Saiu de 24 e foi para 28. Uma vantagem do Zema de 19. Data Folha que saiu tem pouco tempo. A vantagem do Zema é de 30. Então, sim, a gente vê que em poucos dias a diferença é muito grande. O que não quer dizer que o Calil tenha caído de 30 para 19. A distância. A questão é metodologia diferente. Como eu digo sempre, tem pesquisa para todo gosto. Carlos Viana, do PL de Bolsonaro, caiu 4 pontos. Ele tinha 6. Agora aparece aqui com 2. Vanessa Portugal, Marcos Pestana, Renata Regina, 1 ponto cada. Outros somados também 1. Branco Nulo não vai votar 7. Indecisos 11%. Então, nesse cenário, Romeu Zema venceria com folga no primeiro turno. E o Alexandre Calil, que renunciou à prefeitura de BH, ficaria, nesse caso aqui, sem mandato nenhum. E tem muita gente que disse lá atrás, eu cheguei a gravar alguns vídeos nesse sentido, de que talvez a melhor opção para o Calil seria cumprir os 8 anos, à frente da prefeitura de BH, sair ali em 2024, começar a rodar mais pelo Estado, se tornar mais conhecido e se candidatar em 2026, quando o Romeu Zema não poderia mais tentar a reeleição nessa questão dele que vem como grande favorito para vencer nessas eleições. Como fez, por exemplo, a Semi Neto. A Semi Neto ficou 8 anos à frente de Salvador, saiu, elegeu o seu sucessor, começou a rodar o Estado, e diante do cenário em que o PT não tem candidato para tentar a reeleição, o Rui Costa está no final dos seus 8 anos, o Semi Neto agora é o franco favorito para vencer as eleições na Bahia, e o Calil poderia ter tomado essa decisão, mas renunciou, é legítimo que ele assim o faça, para disputar o governo, colou demais com o Lula, que tem aqui no Estado a preferência dos eleitores, sim, mas o PT aqui é muito rejeitado, o antipetismo, o Fernando Pimentel, que foi antecessor do Romeu Zema, fez uma administração muito criticada, então tudo isso prejudicou a imagem do Calil aqui também no Estado. Na pesquisa espontânea, quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes, o Romeu Zema cresceu 7, ele tinha 17, foi para 24, Calil aparece com 10, ele cresceu 4, outros somados 2, indeciso 62, branco nulo, não vai votar 2. Vamos pegar agora aqui o cenário de segundo turno, Romeu Zema derrotaria Calil 59 a 28, o Zema cresceu 4 em relação ao levantamento anterior, e o Calil caiu 1. Então a gente vê aqui que a diferença no segundo turno, de 31 pontos de vantagem para o atual governador. Se fosse Zema contra Carlos Viana, 67 para o Zema contra 16 do Carlos Viana, mas aqui é um cenário bem mais difícil de acontecer. Vamos agora para o Senado. Na pesquisa espontânea, o Cleitinho lidera com 6, Alexandre Silveira, que é atual senador tentando a reeleição, aparece com 2, Marcelo Oaro também 2, outros somados 1, branco nulo, não vai votar 2, indecisos 87%, a disputa pelo Senado, na minha opinião, está muito em aberto. Agora, no cenário estimulado ali, o Cleitinho Azevedo, aparece com 21, ele cresceu 2, Alexandre Silveira, aparece com 12, cresceu 4, Marcelo Oaro, aparece com 10, um crescimento de 6, Sara Azevedo do PSOL, caiu 2, aparece com 4, Pastor Altamiro Alves, do PTB, também 4, Bruno Miranda do PDT, caiu 3, aparece com 2, ele tinha 5, Irani Gomes com 1, Naomíde Almeida, 0, Dilene Marques do PSTU, também 0, branco nulo, não vai votar 20, indecisos 25, então você ainda tem que 45%, tem que mesmo no cenário estimulado, não falam nenhum nome, estão indecisos, ou simplesmente não votariam em ninguém, se as eleições fossem hoje, também aqui tem várias diferenças, em relação a outros institutos, o Bruno Miranda, por exemplo, do PDT, em vários outros, aparece aí, tecnicamente empatado, com o segundo colocado, que é o Alexandre Silveira, que em outros institutos, tem uma margem, um percentual menor, mas a gente tem que ver a questão, de metodologia, e vamos ficar sempre atento aqui, a outras pesquisas, vamos agora aqui, para a presidência da república, vejam bem, na pesquisa espontânea, Lula aparece com 34, Bolsonaro com 30, Ciro Gomes 2, outros somados 2, indecisos 31, branco nulo, não vai votar 1, então é aquilo, que eu estou sentindo aqui, quando eu saio nas ruas, muita gente ainda indecisa, e esses indecisos, podem simplesmente mudar, todo o cenário, não só em Minas, como no Brasil inteiro, sem falar, que tem muita gente agora, que até diz, votar no Lula, com o único motivo, de não deixar Bolsonaro continuar, assim como tem gente, dizendo que vota no Bolsonaro, com o único motivo, de não deixar o PT voltar, e a pergunta que eu faço, sempre que eu posso, eu tenho esse tipo de abertura, com todo respeito, a quem pensa diferente, a quem fez a sua escolha, porque, não adianta a gente, querer atacar, quem pensa diferente da gente, querer impor a nossa ideia, não, tem que dialogar, tem que conversar, eu tenho tentado fazer isso, nas ruas, fora das redes sociais também, e o que eu tenho dito é, o Brasil em 2018, na sua maioria, tanto é que foi eleito, votou no Bolsonaro, como uma resposta, um voto de protesto, em relação a tudo aquilo, que o PT fez no passado, aí agora, a gente vai entrar, numa outra eleição, para votar no Lula, como forma de protestar, em relação aos erros, do atual governo, do governo Bolsonaro, então o Brasil, tem que parar, de utilizar o voto, como arma, como um protesto, e votar em projeto, votar em proposta, votar em ideias, e como muita gente diz, se quer protestar, proteste contra a polarização, porque, um acaba se nutrindo do outro, Bolsonaro tem essa força, por conta da força, que tem o Lula, e vice-versa, então o Brasil, na minha opinião, tem que superar o presente, sem voltar ao passado, e ainda dá tempo, da gente construir, uma alternativa, que seja, nem Lula, nem Bolsonaro, na pesquisa estimulada, Lula lidera com 43, ele cresceu um ponto, em relação ao levantamento anterior, Bolsonaro com 36, ele cresceu 3, em relação ao levantamento anterior, Ciro Gomes cresceu 1, ele tinha 6, nesse instituto, tem outros, ele tem mais, e ele foi agora para 7, Simone Tebet, que tinha 1, agora aparece com 3, Felipe Dávila, 1, branco nulo, não vai votar 4, indecisos 6, então a gente observa, que Ciro Gomes, daqueles que se apresentam, como alternativa, para quebrar a polarização, aqui também, Minas Gerais, é quem está melhor posicionado, para captar esse voto útil, porque tem muita gente falando, que vai votar, em qualquer um, que estiver em terceiro lugar, e Ciro Gomes, apesar do crescimento, da Simone Tebet, ele tem resistido, até porque ele também, tem crescido, nas pesquisas, aqui, cenário de segundo turno, o Instituto só fez 1, Lula derrotaria Bolsonaro, 50 a 39, o Lula cresceu 1 ponto, e Bolsonaro cresceu 2, o que a gente vê, que assim, em alguns estados, Bolsonaro já está na frente do Lula, em outros, o Lula está na frente, com a distância diminuindo, em relação a Bolsonaro, no Nordeste, o Lula lidera com grande folga, Bolsonaro, ali mais no Centro-Oeste, no Sul, tem uma liderança mais folgada, e o que a gente tem, chamado a atenção, é para a rejeição, Bolsonaro ainda é o mais rejeitado, o que acaba favorecendo, a vida do Lula, que é o segundo mais rejeitado, então, como eu disse, eu acho que o Brasil, se tiver um desses dois, que se apresentam, como os mais rejeitados, pelos próximos 4 anos, não vai encontrar, o caminho da paz, ter a pacificação, necessária, o suficiente, para o Brasil, se unir em torno de um projeto, e aqui, com todo respeito, as diferenças, entre Lula e Bolsonaro, mas qualquer um deles, que governar o Brasil, pelos próximos 4 anos, a sociedade vai continuar dividida, e isso não faz bem, quando eu digo sociedade, as famílias, as pessoas brigando, por causa de política, as famílias, enfim, se desentendendo, no trabalho, ela não pode falar de política, porque se um é lulista, o outro é bolsonarista, e começa a ter atrito, então, isso, na minha opinião, faz muito mal para o Brasil, a gente tem que tentar, até o limite, superar tudo isso, e esse é um dos meus, papéis aqui nesse canal, que é ajudar o Brasil, a entender a importância, se apostar em projeto, em ideia e proposta, pessoal, e é isso, eu fico por aqui, se puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas, para o canal Politizando, porque aqui, a gente luta por um Brasil melhor, com respeito também, as diferenças de opinião, valeu pessoal, até mais!